Quem quer Coca-Cola? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Eu também quero, eu também quero! Fico só com barbante, fico só com barbante! Hum! Uau! Oh, mãe! Oh, pra quê? A Joyce comeu todo o meu salgado e não deixou nadinha pra mim! Mas vocês duas gostam de uma confusão, né? Me dá isso aqui! Toma! Como assim? Como assim? Tchau! 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 Tchau!